FALAMOS DIRETAMENTE DO VITALITY STADIO EM BORNMOUTH PARA VOCÊ LIGADO NA INSPO MEU NOME É GUSTAVO VILANE COMIGO O COMENTARISTA CAIO RIBEIRO PARA CONTAR TUDO PARA VOCÊ A PRIMEIRA LIGA INGLESA TÁ COMEÇANDO VAMOS ACOMPANHAR AS EMOÇÕES DA PRIMEIRA RODADA É BORNMOUTH CONTRA LIVERPUL A estreia muitas vezes é um jogo mais estudado Muitos times ainda estão se acertando Buscando a melhor formação Mesmo assim eu acredito que os dois Vão entrar buscando os três pontos Para começar o campeonato bem Então a minha expectativa é de um bom jogo E os titulares do BornMOUTH na tela O esquema é o 4-3-3 Só três jogadores no meio campo Dois pontas abertos A opinião é do Caio Vão para cima, VILANE Vão para ganhar Vida dura para a marcação do adversário Esses pontas podem tanto partir para o fundo Como cortar para o meio e bater no gol O Liverpool vem com esse time para o jogo O gaúcho Alisson no gol Van Dijk entra com a tip no miolo da zaga Salah começa com o malé Um de cada lado E o time entra armado com apenas um atacante A temporada 2014 e 2015 foi fantástica para o BornMOUTH Foram campeões da segunda onda inglesa Conseguiram o acesso à Premier League E ainda meteram oito gols numa partida pela primeira vez na história Foi contra o Sam Andrews E fora de casa, VILANE Um feito que só coroou aquela temporada inesquecível Bola para fora Vai ter cobrança de tiro de meta Bola boa, 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 bola na enfiada Hummm, sei não Impedimento marcado, Caio Guga, a marcação tem que ficar mais ligada Deu muita sorte nesse lance Enfiada perigosa, quero ver Afastou o mal, cruzamento A bola ainda está viva Vão encaixando contra-ataque Sadio Mané Um dos destaques do jogo Caio Ele é um pesadelo para qualquer defesa, VILANE É muito oportunista Não costuma perdoar quando a chance aparece Marcação forte lá no alto Para sufocar o inimigo Recuperam a bola Filipe Philips Lema Desce o time, carrega No ataque Para a marcação, cruzamento está bloqueado Dividida Dividida dura, ele fica em pé Olha a chance do contra-ataque No mano a mano, para fazer Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação, Caio Ele pega demais, VILANE A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo de reagir Brooks Gol Para abrir o placar do jogo Logo no comecinho Não era a bola para rebater A verdade é essa O gol acabou saindo no rebote Ninguém chegou para conferir Lema Lema Não a bola 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Henderson. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. Entrada dura. Sai o primeiro amarelo do jogo. Cartão bem aplicado. Se deixa barato, ele perde o controle do jogo. Dá o bote. Toma a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Pegou. Atenção. Tem rebote. Perde a bola, mas ganha o arremesso. Van Dijk. Fabinho. Que bola enfiada. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Defendeu o goleiro. Fecha o gol no mano a mano. Pode botar essa aí na ponta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Robertson manda para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Zala é só fazer. E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro, Vilani. O momento é do Liverpool. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E dali, de pertinho, o Salah não costuma decepcionar. Foi só concluir e correr para o abraço. Olha a vibração do Jurgen Klopp. Está muito satisfeito por ter conseguido esse empate aí. Que vai mudar bastante o andamento da partida. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Entrada limpa na bola. Arremesso confirmado. O Liverpool vai para cima. Mané. Mané. Mané pela lateral, é perigoso. Tem liberdade para correr por ali. Gol! Gol! Está aí o replay do cruzamento para a área. O companheiro estava ligado no lance e testou firme para o fundo do gol. De olho no placar, 2 a 1. Vai ganhando o campo. Corta a defesa na área. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Ainda no contra-ataque. Manda a bola para longe. Manda a bola para longe. Zala! Bota a ordem, rouba numa boa. Brooks. Passou. Passou, levou a melhor. Bola em profundidade. Defendeu na bola da viva. Vila em profundidade. Vilani, que defesaça. A finalização era perigosa. Mas o goleiro mostrou que estava ligado. Opa! Foi mão. Árbitro viu e deu. Lance claro. Mão bem marcada. Vantagem. A bola segue com o Liverpool. Mas não teve vantagem. Falta marcada na origem do lance. A batida vem curtinha. Finalização nas mãos do goleiro. O marcador já ficou para trás. Está na cara do gol. Alisson fecha o gol. Não passa na defesa. A arquibancada se anima com esse escanteio. É o primeiro do time. A bola parada é sempre perigosa. Escanteio cobrado. Atenção. Tentou de cabeça. Manda sem direção. Para fora. Passa longe. Falta o capricho, cara. Vilani, ele estava pressionado. A marcação fechou em cima. Aí fica mais difícil de você executar o cabeceio. Diogo. Mané pela lateral, mas é perigoso. Tem liberdade para correr por ali. Mané pela lateral, mas é perigoso. Mané para o gol. Recupera a defesa numa boa. Sobra campo, vem o contra-ataque. Lermann. Lermann. Vai lá na segunda trave. Cabeceou mal, muito mal, totalmente sem direção, Caio. Vilani, aí fica difícil acertar o gol, né? É só tiro de meta. Lehmann. Bola enfiada pra correr. Não deu em nada esse ataque. Tira o perigo pra longe. Vão encaixando contra-ataque. Dividida na bola. Veio o passe, ele cortou. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Foi pressionado, sai com o bole e tudo. Mate. Mohamed Salah. Salah tem liberdade pra correr pela ponta, olho nele. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Rapaz, atenção, o boleiro erra o imperigo. Jogo parado, impedimento marcado, ataque lá paradão. Traz o edredom e o travesseiro, Caio. Literalmente cochilando dentro da área, né, Vilani? Impedimento bem marcado. Bola do Liverpool. Árbitro dá vantagem. Pode cruzar na área. A defesa corta o cruzamento, manda pra longe. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Fica sem a bola. Enfia a bola pra correr. Bola enfiada na medida. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. Acerta o árbitro, dá vantagem, volta à origem da jogada e aplica o cartão. Caio, era pra amarelo, Caio? Era sim, Vilani. Cartão bem aplicado. E ele deixou seguir o lance. Perfeita arbitragem. A avenida aberta pra ele, pelo lado. Bele. Não passa da zaga. Nananina, não desta vez. Pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Escanteio cobrado. Atenção. Afasta mal. Tem jogo ainda. Apita o árbitro. É o final do primeiro tempo. Placar parcial, 2 a 1. Caio, na minha opinião, o primeiro tempo dele foi ok, foi bom. E pra você? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo. Bruit. Gol! Pra abrir o placar do jogo. Henderson. Entrada dura. Sai o primeiro. Que bola enfiada. Defendeu o goleiro. Fecha o gol no mano a mano. Zalá é só fazer. Gol! E é do Liverpool que empata. Mané pela lateral é perigoso. Tem liberdade pra correr por ali. Gol! Gol! Não passa da defesa. A arquibancada se anima. Escanteio cobrado. Atenção. Tentou de cabeça. Manda sem direção. Pra fora. Passa longe. Faltou capricho, Caio? Vilani, ele tava... Vai lá, na segunda trave. Cabeceou mal. Muito mal. Totalmente sem direção, Caio. Vilani. Os Reds estão na frente. Começam o segundo tempo. Vamos nessa. Mané. Mané. Pedra na lateral é perigoso. Tem liberdade pra correr por ali. Gol! Gol! De voleio! Lindo chute! Manda pro fundo do gol! Olha aí o replay, Vilani. O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo. E aí, o Salah, pra variar, decidiu. A marcação tava em cima, junto. Mas não foi suficiente. Ele criou o espaço e guardou. O Brasil! O Brasil! O Brasil! Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. O placar mostra. Três a um. Vão se aproximando da área. Não deu ataque. Eles perderam a bola. E recuperou no ataque. Intercepta a bola no ataque. Em breve, mais emoções da Premier League ao vivo pra você. Bornemann contra o Manchester City. Dois times. Bola venenosa defende o goleiro. O escanteio vai ser cobrado. O torcedor dá moral pro time, que pode começar uma reação nesse escanteio. A chance é boa. Vamos ver se eles aproveitam. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. A chance de contra-ataque eles vão descendo. Tá na cara do gol. Valoriza. Tem perigo. Gol! De um contra-ataque a milhão, Caio! Recuperaram a bola, partiram em velocidade e não olharam para trás. Contra-ataque mortal. O time recuperou a bola e partiram em velocidade e um contra-ataque. E a finalização da jogada foi quase uma covardia. Dava até pra escolher entre passar a bola ou bater direto. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua esse exercício. 4 a 1 do placar bola em jogo. O toque é interceptado. Bola levantada na direção do Mané. Diogo. Faz o corte. Vai pro meio. Gol! Dos Reds. É do Liverpool. Deve achar se o Liverpool faz um vantagem mais do que confortável fácil. Fato de Caio. Com muita confiança, assombrando em campo. Um silêncio ensurdecedor da arquibancada. Todo mundo sentado, calado, vendo o jogo na apreensão. Mas com uma atuação como a de hoje, fica complicado de apoiar o time. Olha o gol! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Mané. Falta que favorece o Liverpool. Essa é a ETV, a casa do futebol ao vivo. Com a gente, você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. São dois times competitivos, Vilani. Esse jogo promete. Sobe a placa. Tem substituição. Ben Pearson, coming onto the pitch. Número 10, Ryan Christie. Dividida na bola. Billing. Brooks. Boa interceptação do Fabinho, esperto no lance. A defesa corta o cruzamento, manda pra longe. Mané, pela lateral, é perigoso. Tem liberdade pra correr por ali. Mané cruza na área. Afasta mal a bola cruzada. A bola segue viva na área. Sobra campo, vem o contra-ataque. Billing. Cristi. Diogo. Bola boa. Boa bola na enfiada. Gol! Marca de novo. O hat-trick tá na conta dele. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E destaque também pra categoria. A zaga tava em cima, pressionando. Mas ele conseguiu marcar mesmo assim. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. E agora, seis minutos. Que goleada. Que goleada. Brooks. Pode avançar. Tá na ponta. Com tranquilidade, faz a defesa. Henderson. Van Dijk. Robertson. Van Dijk. Van Dijk. Tá marcada a falta pro Liverpool. Substituição for Liverpool. Coming off the pitch. Número eminor Mohamed Salah. Coming out of the pitch. Número 9. Roberto Firmino. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Dá pra armar pela lateral. Sai o cruzamento. Vem pra área. Pega o goleiro. Tá viva. E agora a bola fica tranquila nas mãos do goleiro Caio. Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior. Merecia uma colher de chá nessa agora. Daí dá pra levantar. Mané bateu. Pegou. Vem rebote. Mata o ataque. Afasta o perigo. Cristi. Bola retomada por ali. Zadil Mané. Mané vai mal. Fica sem a bola. Bom corte. Olha a chance do contra-ataque. Boa chance pra cruzar. Olha a sua batida. Pega firme o goleiro e não larga. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. Lerma. Lerma. Valeu o esforço. Mantenha a bola no ataque. Opa! Foi mão. O árbitro viu e deu. Lance claro. Mão bem marcada. A substituição para Bournemouth. Comeando do pique. No. 14. To Campbell. To be replaced by. No. 4. Lewis Kopp. Substitution para Liverpool. Comeando do pique. No. 6. Téu. To be replaced by. No. 15. Alex Oxlade-Chamberlain. Robertson. Robertson. Que enfiada de bola no ataque. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. No. 7. James Miller. Escanteio Alexander Arnold. Bate na área. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Segura a bola. Prefere esperar o apoio. No instante preciso. Sai o goleiro do pé dele. Para fazer a defesa. Ele foi muito rápido. E deu o bote na hora certa. O Liverpool tem espaço para jogar da beira do campo. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Mergulha para defender. Bomba de defesa. Lewis Cook. Dá para sair o contra-ataque. Bateu para o gol. Perdeu. A bola passa raspando. Que chance foi essa, Caio? O contra-ataque saiu direitinho, Vilani. E a bola não entrou por detalhe. Passou perto. O contra-ataque. Chamberlain. Firmino. Roberto Firmino cruza na área. A queimar roupa, defendeu o goleiro Caio Foi um gigante no lance Fez um milagre pra garantir o placar É pênalti, toque de mão claro dentro da área Se fizer praticamente liquida, quero ver Gol Pegou bem, converte o pênalti Vamos ver a cobrança? Ele bateu bem, mandou a bola rasteira no cantinho Sem chances pro goleiro Foi na mão, jogo parado é falta Mão clara, não tem nada que reclamar Jogo parado, mão na bola isso é falta Caio Não teve intenção, mas o toque existiu Mané Mané Pela lateral é perigoso Tem liberdade pra correr por ali Tava atento, afastou bem o cruzamento Recebe Ox Chamberlain Bola enfiada, exagerou na dose Melhor para o goleiro Christie Brooks Lewis Cook Tá de volta Dá pra levantar na área Agarra o goleiro O cruzamento veio fechado demais Bola fácil Diogo A marcação fica pra trás Bola alçada Bola alçada no biolo Quero ver Lewis Cook Billing O assistente confirma Arremesso Fabinho Foi falta O árbitro deu a vantagem Segue com os Reds Fim de jogo Liverpool Computa 3 pontos Além dos 3 pontos Vencer na estreia É sempre bom Pra aumentar a confiança do grupo Grande resultado Guilherme É um artista da bola O Salah O que fez o egípcio Caio Por onde você quer que eu comece Guilherme O cara brincou de jogar a bola hoje Meteu 3 gols E foi o grande nome da vitória Salah é só fazer Gol E é do líder Pukin Mané Pela lateral É perigoso Tem liberdade Pra correr por ali Gol Silla E é do líder Pukin 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 Valoriza, tem perigo GOOOOOOOL De um contra-ataque Faz o corte, vai pro meio GOOOOOOOL Dos Reds, é do Liga Bola boa, boa bola na enfiada GOOOOOOOL Marca de novo, o hat-trick tá na conta Se fizer praticamente liquida, quero ver GOOOOOOOL Pegou bem, converte o Pedro Marca de novo, ohoose GOOOOOOOL GOOOOOOOL GAZU GOOOOOOOL 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 A CIDADE NO BRASIL